Vou acionar o Divino Rufino que está acompanhando o julgamento da empresária acusada de atropelar de propósito, né? Uma empresária acusada de atropelar de propósito aí uma mulher, uma distribuidora de bebidas. Aquele caso que chamou muita atenção ali próximo ao cemitério parque, né? E o Divino, era chamada de digital influencer, né? Essa mulher que acabou viralizando quando ela discutiu na distribuidora, depois jogou o carro sobre uma mulher e tudo mais. Divino, como é que está esse julgamento? Quais são as informações que você tem pra gente? Muito bom dia. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oluares, esse caso, como você disse, teve grande repercussão na época nas redes sociais e hoje está acontecendo então o julgamento da Muriele Alves Costa, ela que é acusada pelo assassinato da Bárbara Angélica Barbosa Silva e pela tentativa de homicídio contra Camila Lima, companheira da Bárbara. Esse crime que aconteceu no dia 21 de abril de 2022. As meninas estavam em uma distribuidora de bebidas. Quando chegou a Muriele, começou ali uma discussão e a Muriele acabou pegando o carro e atropelando as duas. O júri popular está acontecendo agora neste momento, começou às 8h30 da manhã e quem está presidindo aí o julgamento é o juiz Eduardo Pio Mascarenhas, ele que é o titular aí da primeira vara dos crimes dolosos contra a vida. Aqui comigo está a Camila, que era a companheira da Bárbara, que estava lá no local do crime, inclusive foi atropelada pela Muriele e nós vamos conversar com ela agora. Camila, como que foi estar participando aqui do julgamento? Você já falou ao juiz, você chegou a cruzar ali com a Muriele? Boa tarde. Boa tarde, não, não cruzei com ela. Mas eu cheguei a falar com o júri já e o que a gente espera é justiça, né? Estamos aqui com todo mundo com o coração na mão, uma família toda unida, esperando sair aqui com a vitória. É o mínimo depois dessa tragédia, né? Depois de tudo que ela causou na nossa família. A Muriele está presa desde o dia do crime, ela foi presa em flagrante, continua presa e agora então está passando aí pelo julgamento, pelo júri popular. O que foi que você relatou no seu momento de fala? Eu relatei o que aconteceu, que ela tentou matar eu e a Bárbara. Como ela não conseguiu um, ela conseguiu a outra. Como que foi que aconteceu ali, que começou a discussão na distribuidora de bebidas, Camila? Começou com uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E a gente se locomoveu até lá e aí a gente tentou conversar com ela, não deu muito certo. E aí saímos do local, no que a gente saiu, ela entrou no carro dela e jogou o carro em cima da gente. Era uma amiga de vocês, ela estava criando confusão com essa amiga e vocês chegaram para entender o que estava acontecendo, é isso? Isso, isso. Eu decidi, dessa forma. Os relatos são de que a Muriele já chegou na distribuidora de bebidas procurando confusão com os frequentadores de lá, não só com a amiga de vocês. Quando a gente chegou, ela já estava lá, já tinha brigado com todos os rapazes que estavam lá no local. Ela aparentava estar alcoolizada, sob efeito de algum tipo de substância? Ela estava alcoolizada, estava sim. E aí no momento que vocês chegaram para tirar satisfação, para defender a amiga de vocês, o que ela falou? Ela falou que a gente não sabia com quem estava mexendo. Ela ia acabar mandando matar a gente, como está falando as testemunhas. E acabou que ela fez isso, né? E aí então ela entrou no carro, no momento que vocês já estavam saindo da distribuidora, ela entrou no carro e avançou para cima de vocês? Isso. A gente já estava do lado do nosso carro para ir embora. E ela foi e jogou o carro contra a gente. Ela primeiro atingiu você, né Camila? Isso, aí a Bárbara pulou pela janela dela para tentar desligar o carro. Tirar a chave da ignição para ela não fugir. E aí ela dá ré e prensa com a Bárbara na pilastra. A Bárbara morreu na hora? Morreu na hora. E você inclusive ficou com sequelas, né Camila? Você foi atropelada, foi um acidente grave também para você. Eu fiquei com sequelas nas minhas pernas, nunca mais vão ser as mesmas, né? Tenho dificuldade para andar, meu trabalho eu fico muito sentada, enche bastante. Vai ser uma lesão para o resto da vida. Claro que você está acompanhando o julgamento, você vai acompanhar durante todo o dia. O que aconteceu até agora, até este momento? Relata para a gente, Camila. Até este momento está ouvindo as testemunhas ainda de estar do nosso lado, né? As testemunhas de acusação. E aí daqui a pouco vai ser as dela. A Murielle está presente, qual que é a expressão dela? Ela está de cabeça baixa, ela está prestando atenção. Qual que é a expressão dela? Eu não vi ela, da onde eu estou, na hora que eu estava depondo, eu pedi para ela se retirar. Acho que é demais, né? E aí agora eu sei que ela está lá, mas eu não sei na onde. Em algum momento você chegou a falar algo para a Murielle durante esse tempo todo, desde o dia do crime. Você teve a oportunidade de estar frente a frente com ela, de falar algo para a Murielle? Não. Não precisa Deus falar por nós. Não precisa Deus falar com ela, não. Vai continuar acompanhando o julgamento e, claro, o seu desejo é por justiça. Isso, o meu desejo é por justiça. Não só por mim, como pela família da Barbie e pelos meus filhos também. Tá certo, Camila. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Loares, a gente segue acompanhando, então, o júri popular, o julgamento e trazendo todas as informações para os nossos telespectadores. Obrigado, Divino Rufino. A gente continua acompanhando esse caso.